Música Música E o inimigo nos resistirá Aleluia O nosso general é Cristo Se seguimos os seus passos E o inimigo nos resistirá Música Em seus faras Má chamos Em suas mãos A chama e da vir moi Os leu a construir ば ter na Prometida A Deus cantar O canto da vitória Glória a Deus Dizimos a batalha Toda a água A dor pra nós crescerá Aleluia O nosso general é Cristo Se seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Aleluia O nosso general é Cristo Se seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Se seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Aleluia O nosso general é Cristo Se seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Aleluia 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 Aleluia